Nossa, a gente só deixou quase por um trizo, velho. Deixa eu ver como você fez. Ó, boa. E foi bem no cantinho. Nossa, faltou totalidade. Saca com a bachada égua. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Ah, caralho. Toma. Gol. Viado. Nossa, só um turmal. Vim, vai, vim. Aê. Quatro tá um, velho. Caralho. Ah, olha eu, mano. Meu Deus, essa mão aqui. Olha isso, mano. Nossa, mano. Boa. Pafo. Vai, 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 vai. É gol. Aê. É novo, mano. Ah, é um botão aqui. Dá uma roda, dá uma roda. O cara bateu. Tá gravando. Olha, Liza, a mesma roda que eu, Kaique. Cara, vocês curtiram essa roda, hein, bichão? Muito chave, mano. É que a roda é a maior área que eu tenho, né? É, o Kaique tem duas dela, parceiro. Duas. Duas modelos diferentes, tá ligado? E esse é o carro que eu mais jogo, também. Vambora lá, então. Casual. Três. O carro do Kaique tem logo um óculos, mano. Otávio, explica a tática pra ele aí. A tática? Nossa, a tática aí. Ah, não sei. Eu sou atacante, vocês dois zagueiros. Ah, nós montei a nossa mesma tática, tá ligado? Só que vocês podem ficar na zaga e eu ataco. Eu fico pra receber a bola no meio. Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu aumentar a bola. Eu só vou defendendo de onde eu nasço, tá ligado? Se eu nascer perto do gol, eu fico no gol. Sim, sim, sim. Aí, vai começar, hein. Eu ataco, vou começar, eu tô na frente. Ó, o storage, mas geralmente eu defendo, pode crer? Beleza, beleza. Eu sou bom em defender, mano. Tá, então tu defender aí que eu vou junto com o Kaique. Pode crer. Deixa eu, vai. Vai. Tô indo pegar. Eu sou calculista aqui, ó, tá ligado? Ó, nossa área. Boa, storage. Aí. Ó, tô indo pro meio, tô indo pro meio. Se empurra, mano, se vir pro meio eu pego. Vai, vai, storage, empurra, empurra. Calma, calma, calma. Bata, ixi. Eu rebati ainda. Tá no canto lá, aí. Aí, pro meio. Pro meio. Ai, desculpa. Sempre, velho. Tava certinho pra mandar, mano. Rapaz, os dois erros. Ixi, mano. Ixi, mano. Cadê a defesa? Cadê a minha defesa? Pode crer, mano. Pula aí, todo mundo aí. Aí, pulou. Vai, pular. Vai ficar aí de novo ou o que eu vou? Não, quando for assim, ó. Quando você... Aí, ó. Pronto, agora eu vou pro gol. Vai pra linha. Tô no meio pra receber. Opa. Tá vindo. Tá vindo. Ah, o cara atirou, mano. Aí, ó. Era certo. Tava pra mim certinho. Eu aproveito o meio certinho. Eu só... Gente, eu só vou correr no meio. Ixi, vamos tomar mais um. Nossa, mano. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu Deus. Vai, vai, vai. Vai, gente. Ai, caraca. Tirei. Nossa, você não tá aí, mano. Eu tô no gol, caralho. A bola já tá voltando, já. Nossa. Nossa. Terri minha. Ah, bola. Tirei. E por que alguém? Boa, estourar. Ó, tô no meio. Se mandar é minha. Se mandar é minha. Se mandar é minha, cara. Olha lá, mano. Secão, mano. Depois é que ele vai todo seco. Toda vez. É aí, agora vai. Bora, bora, bora. Sai, Caíque. Não tem, vela. Dá vergonha errar assim, mano. Tá facinho. É só mandar, mano. Sai, filho. Caíque, meu Deus. Olha. O grupinho, olha. O bom aí, sim. Deus te abençoe. Tudo calculado, não está bosta, mano. Opa. Opa. Vai, manda no meio. Aí, ó. Tô indo, tô indo. Pera. Deixa lá. Opa. Malzinha, mano. Levantou, por quê, mano? Nossa. Tirei. Eu odeio quando os caras conseguem fazer um babuco desse. Oh, caramba. Ninguém foi. Vai, gente. Tô recuando, tô recuando. Pode crer. Boa. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó o meio. Ó o meio. É eu, é eu, é eu. O meio é meu, falei. O meio é meu. Ó, ó. Ó, já é minha posição. Eu tava vendo de reta, tá ligado? Eu não vi errado, mano. Meio ter que eu, tá ligado? Tô meu gol de reta. Bora. Vai. Tô meu gol. Beleza. Toma, mais um gol meu. Mas não, tá doido? Não. Ah. Nossa. Onde de carro foi seco agora, mano? Vai ter um cara batendo a bola e tirou a bola. Tá valendo. Nossa, ele conseguiu tirar de mim, mano. Ah, gente. Cheira lá daqui. Leva, 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 leva. Vai, eu tô no meio, tô no meio. Passa a storage, passa. Tô no meio, vai storage. Tenta jogar ela pro meio. Caralho. Ali, ó. Contido. Deixa, Kaique. Deixa comigo, Kaique. Sou ruim de alinhar, ó. Eu erra, pontaria do valeu. Não dá, mano. Bate pro lado. Aí, ó, tá ligado, ó. Tô esperando ela vir pro meio. Calma, calma. Quem tava no meio, mano? Eu, eu, eu. Tô esperando ela vir. Ah, não deixava, mano. Não, tá vindo bem comigo, não, tá. Rebati. Não consegui rebater. Tô pulando. Tirei. Vá, Otávio. Manda pra nós. Ô, caramba. Não deu, mano. Opa. Tirei. Não, 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 não. Tira ela daqui, cara. Tirei. Nossa, mano. Vocês querendo te ver se eu sou mentira. Ah. Vai, vai. Manda pra isso. Vai estourar. Nossa, foi muito quase, mano. Muito quase, foi muito quase. Eu pensei que ia ser ruim com isso. Toma. Putz. Putz. Nossa, desculpa. Não, 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 não. Mano, de novo. Vou mandar pro meio. Vai, eu já tô preparado. Só vim. Só vim. Só vim, papai. Alá. Eu já tava na frente da bola. Eu tenho que frear, mano. Perdemos. Perdemos de 2 a 1. Que vergonha. Nossa, sim. Que ouro. Que ouro. Que ouro. Que ouro. Que ouro. Que ouro. Bolou cedo, mano. Não, e eu... Não, olha. A partida da Copa foi 1.000 segundos. E já era, mano. Tocou tudo na bola aqui. Nossa, mais um. Ó, mais um gol. Mentira. Ah, tá. Cuidado, velho. Ah. Mas eu não lembrei. Ó, eles falando. Pra começar, pra começar. É isso. Vamos pro próximo, um pro próximo. Aquecimento, aquecimento, aquecimento. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti